Câmera T5i com lentes de 50mm, esse é o tema desse vídeo de hoje Fala galera, eu sou o Rico Rocha e eu quero te falar hoje sobre o meu kit, sobre o meu set isso aqui que a gente está gravando e tal, eu estou gravando agora na minha câmera T5i com a lente STM 50mm da própria Canon, tá? Vou te mostrar o cenário e como é que eu cheguei nesse nível, como é que eu cheguei nessa filmagem cara, eu tive que estudar muito para chegar, tirar tudo que essa câmera podia me dar porque obviamente como eu não tenho dinheiro para comprar uma câmera de cinema ou uma câmera muito melhor então a T5i foi a minha melhor opção e o custo-benefício também, né? Então eu vou te mostrar todo o set, tudo o que eu estou fazendo aqui você não está vendo agora, mas você vai ver daqui a pouquinho que está a bagunça mas assim, sempre que eu tenho que gravar, infelizmente eu ainda não tenho um estúdio para ficar lá montadinho que isso seria maravilhoso, né? Já ficou montadinho e você só senta ou fica em pé, né? E grava o teu vídeo, seria maravilhoso mas como infelizmente ainda não estou podendo fazer isso cara, consegui essa imagem estudando muito, vendo muito vídeo e cara, muita coisa que eu vou te mostrar aqui, cara, ninguém me mostrou eu tive que fazer na unha, falei com quatro amigos meus que são fotógrafos, né? eles não, obviamente eles não são profissionais de vídeo mas eles me deram um bisu assim, eu fui perguntando, perguntando até chegar nesse nível daqui algumas coisas eu tirei, outras coisas eu coloquei e eu vou te mostrar aqui, fica comigo até o final, se você não é inscrito no canal obviamente o meu canal é o canal cristão, eu falo sobre coisas da Bíblia e tal mas de vez em quando eu falo algumas coisas de tecnologia, né? então eu sou meio curioso e acabo colocando por aqui se você já está curtindo, curte aí, que vai... cara, você vai curtir demais esse vídeo, literalmente você vai curtir, tá? e compartilha com seus amigos, pra que vocês consigam tirar o melhor do seu equipamento a pior parte que você tem de você ter um equipamento é você não conseguir extrair o máximo dele às vezes você está com um equipamento bom que você conseguiria chegar a um nível maior só que você não estudou, não conseguiu, ninguém te deu o bisu e cara, aí foi o que você chegou eu tinha vídeos anteriores que eu estava fazendo com a mesma T5i com essa câmera que eu estava fazendo com o kit, que vem no kit da câmera tem algumas vantagens e algumas desvantagens a vantagem de você ter a lente do kit, a 18-55 se eu não me engano é que a lente é uma lente muito escura ela tem um... ela tem um F muito... muito ruim, né? um F muito baixo... não, um F muito alto, né? então, são... é como se fossem várias lentes, né? então como é muita lente, acaba escurecendo e quando você pega 50mm, são menos lentes e é uma lente muito mais clara essa minha é a STM que tem um F1.4 mas, inclusive, eu vou te falar as configurações que eu estou usando também cara, para te ajudar o máximo possível para você conseguir fazer um vídeo legal, tá? se você achou que esse vídeo aqui está bom, fala então comenta aqui embaixo também o que você está achando e tudo mais porque, cara, eu vou te falar todas as configurações vou te dar o máximo de informação possível para você conseguir fazer um vídeo bacana, tá? um vídeo legal, um vídeo que pelo menos as pessoas têm o prazer de assistir isso é muito bacana eu costumo dizer que o Whindersson, ele, cara, ele filmou praticamente a vida inteira com a GoPro mas como o... o... o conteúdo do cara é genial, é muito bom o cara pode filmar até de celular agora, claro, ele tem que editar e tudo e ele mesmo editou os vídeos dele até ele chegar aonde chegou e como, assim, se a gente não tiver um conteúdo extraordinário um conteúdo absurdo então a gente tem que equalizar as coisas o conteúdo é bom, mas a imagem tem que ser boa também para equalizar isso porque ninguém... você tem um conteúdo que não é extraordinário as pessoas vão olhar um vídeo cansativo, um vídeo escuro um vídeo sem, sabe, sem brilho não tem aquela parada então é bem complicado quando você tem esse tipo de coisa as pessoas não conseguem te assistir então vamos lá eu, com o kit da lente, ele era muito escuro então o que acontecia? eu vou... estou passando agora aqui uns vídeos que eu filmei com o kit da lente a lente do kit e aí, era um vídeo que eu para fazer para alcançar essa imagem eu tinha que colocar muita iluminação eu tenho um spot aqui e esse spot, ele tem duas lâmpadas florescentes dessa mesmo para filmagem, tá? não sei se é 60 ou 80, acho que é 80W, tá? 80W então eu tinha que filmar com essas duas lâmpadas acesas e tinha que colocar mais um refletor de luz mais o de LED que eu tenho aqui e, cara, era muita luz e eu ficava com muito calor ficava muito quente então eu tinha que filmar um vídeo ligava o ar-condicionado obviamente ele não fica ligado quando eu gravo então, como o meu ar-condicionado é um ar-condicionado de janela ele é muito barulhento e aí, eu tinha que ligar o ar-condicionado deixar o quarto gelado pegar o texto tudo mais certinho antes de dar o play ia lá de ligar o ar-condicionado e tacava o play tanto que eu tenho um ar-condicionado e ventilação no meu quarto nesse quarto aqui e aí, às vezes, eu quando via, cara tipo, ava quatro vídeos por dia então eu ficava com ventilador de teto, às vezes, ligado e, pô, aí tem uma filmagem ou outra que eu esqueci de desligar o ventilador e quando ia ver, saia a porcaria do som do ventilador no som, né? então é complicado tirar som, enfim, é horrível então vamos lá eu uso aqui, tá? uma abertura de 2.8 e também uso o ISO 400 tá? o que eu tô usando agora é ISO 400 o f de 2.8 essa lente, ela é uma lente de 1.4 ela é bem clara então, assim, eu não precisei jogar tão clara eu pude colocar ela em 2.8 a qualidade ficou bem fina ficou bem bacana e tô gravando também com a velocidade de 50, tá? isso daí você já deve ter visto nos vídeos, tá? se você for gravar eu tô gravando 50 porque eu tô fazendo a 23.97 FPS tem gente que gosta de gravar em 30 mas aí, cara, eu vi vários vídeos e esse 24 é porque ele é quebrado, né? ele é 23.97 mas na verdade é 24 se você gravar o 24 ele é bem mais próximo do que os olhos alcançam, né? o 30 também se você não tiver aí na sua câmera de repente o 24 você pode colocar em 30 não tem problema mas aí, quando você grava tipo o 50 ali de velocidade é porque tá porque é o dobro, né? eu tô gravando com 24, 25 aí 50 25, 25, 50 sempre o dobro se eu fosse gravar em 30 FPS aí eu tinha que colocar a velocidade em 60 30 e 30 60 mas isso aí você já deve ter visto em vários vídeos que eu quero te mostrar aqui o que geralmente as pessoas não mostram eu tive que quebrar a cabeça com isso a minha lente é a 50mm STM por que essa diferença? o STM ela é muito silenciosa apesar de eu não filmar com o zoom e também vou te explicar isso, tá? cara, eu quebrei a cabeça eu queria botar o zoom automático e apesar dela ser mega silenciosa você não ouve ela fica ali fazendo o foco e você não ouve é maravilhoso pra quem consegue usar o foco automático, tá? não uso foco automático uso foco manual eu vou te ensinar como é que você coloca o foco, tá? como é que eu faço pra colocar o foco e aí é bem tranquilo, tá? então assim o foco da STM é maravilhoso agora se você coloca não é STM se a tua 50mm não for STM eu comprei uma que é a anterior é extremamente barulhenta é muito barulhenta não dá pra usar a STM ela é bem mais sensível ela vai volta muito tranquila, tá? eu paguei na minha usada eu paguei uns 500 500 e pouquinho e 600 reais deu um jurosinho mas ela mesmo mesmo assim você consegue de 500 a 600 reais você consegue eu tomo em 2022 e 2022 o preço mais ou menos esse mas ó que lente, cara agora é isso que eu tô te falando vou te falar várias palavras que eu tive problema e ninguém me falava pra você ter uma ideia eu tô filmando aqui de mais ou menos a uns 3 metros o meu quarto se ele fosse um pouquinho maior se ele fosse um pouquinho menor eu não conseguiria filmar tá? eu tô aqui no mínimo do mínimo a parede tá aqui ó mais ou menos a distância de um braço ali deve tá um metro e pouquinho e aí eu tô do chão aqui ó da minha cadeira pra parede deve ter mais ou menos isso um metro e vinte assim por aí e eu tô da câmera eu devo estar uns 2 metros e meio da câmera então assim se você tem menos de 3 metros no lugar que você vai gravar cara você não vai conseguir gravar com essa câmera porque eu vou te mostrar agora a distância que eu tô da câmera e e é absurdo assim você tem que ficar bem distante eu não consigo alcançar ela cara eu tô sinceramente eu tô aqui a mais de 2 metros da câmera tá? então se você não tiver essa distância pra você pegar esse quadro aqui ó que é um quadro que eu acho aí normal tá? é pra você pegar esse quadro aqui você vai ter que colocar a tua câmera com a lente de 50mm vai ter que ficar aí a mais de 2 metros então você tem que fazer a medição do lugar que você tá pra saber se você tiver no teu cômodo aí menos de 3 metros você cara não vai conseguir pegar esse aqui você vai ter que fechar um pouco mais como você vê aqui eu tenho barba né então por causa da barba eu acabo tendo que filmar um pouco mais mas tem pessoas que vão aproximar mas poucas pessoas tem a barba tão grande ou nem tem barba então vai conseguir ficar um pouco mais próximo aí do rosto tá? mas eu gosto muito desse desse enquadramento aqui e fica bem legal a 50mm ela é uma ela é uma câmera que ela distorce o fundo tá? então assim quanto mais pra frente eu chegar mais distorcido o meu fundo fica tá? só que aí assim pra você conseguir uma distorção maneira mesmo você tem que ter um espaço aí de uns 6 metros aí você consegue a distorção bacana e consegue pegar o corpo aqui né pegar o o tórax aqui com a com o rosto e tal fica bem legal então essa câmera você tá vendo aí pra fazer a filmagem desse jeito aqui você tá vendo que a minha câmera tá encostada na janela então fica bem distante isso é bem complicado a questão da distância mas a a lente 50mm ela é muito próxima dos olhos né do que os olhos enxergam é uma lente muito legal você não precisa de tanta luz eu por exemplo aqui tô usando o LED aqui com luz quente e tô usando aqui o softbox com uma lâmpada de 80mm só tá então eu consigo aqui esse resultado atrás aqui eu tô com uma com a um spotzinho né com a lâmpada azul e também tô com essa lâmpada ali só pra ficar bonitinha essa lâmpada aqui né que eu comprei aí no no shopping e a lâmpada grandona assim né e é bem legal ali o efeito que ela cria e obviamente o fundo ali eu coloquei dois super-heróis e tal pra você ver que a essa lente essa lente 50mm tu não consegue alcançar aqui as laterais né pegar todos eles pra você ter uma ideia são quatro bonequinhos de cada lado do lado de cá né do lado esquerdo né acho que o lado esquerdo aqui quem ficou de fora ali foi o bonequinho do John Wick e o cachorrinho e do lado de cá ficou um Tony Stark que ele é mais despojado tá sem a armadura e tudo mais então essa lente ela não tem uma abertura tão grande mas o efeito fica bem legal dependendo do espaço que você tenha então já te falei das configurações também tô filmando em standard tá tem ali uma configuração de iluminação na câmera que é o standard que aí fica uma configuração bem flatzinha pra você conseguir pegar uma imagem legal eu também tinha mais duas lâmpadas aqui em cima eu tenho duas lâmpadas de LED aqui onde a câmera não pega que ela fica vermelha e ela ilumina ali os bonequinhos pra ficar vermelho e fica um clima mais avermelhado só que aí como tem muita coisa pra ligar eu acabo não colocando e eu quero ser prático né eu acabo fazendo assim também acabei colocando o guarda-roupa aqui que ele é o guarda-roupa ele é de madeira lisa então o som ficava refletindo também aí eu coloco aqui coloca aqui um cobertor né ele é grossinho de pelinho então ele acaba não deixando que o som volte pra cá também coloquei essas espumas na parede também na janela aí atrás da câmera que é justamente onde eu falo pra ele não pegar e ficar retornando e nos cantos da parede também coloquei duas espumas ficou horroroso mas o que importa é que o som ele ficou melhor não ficou um som é ficou um som ecoando e ficou mais seco o som eu consigo ter uma resposta melhor no chão também eu coloquei um tapetinho porque o que o que reverbera muito é o teto e o chão principalmente o chão sendo de de piso né então o piso acaba batendo e fica quicando o som aqui aí colocando um tapetinho aqui fica bem melhor se você conseguir colocar um tapete quanto mais feupudo quanto mais grosso melhor pra ele não ficar quicando o som beleza outra coisa também é o foco lembra que eu te falei que eu ia te mostrar como é que eu faço o foco então eu faço o foco exatamente aqui tá que é você não precisa ter obviamente três monitores mas os monitores eles eles me ajudam muito né porque eu fico eu edito de um lado faço outra coisa do outro respondo o whatsapp do outro mas aqui eu tenho a câmera e aí eu consigo focar aqui eu clico aqui no ok e aí eu consigo fazer ele focar no meu rosto primeiro eu clico no meu rosto depois dou ok e aí eu aperto aqui no gravar e aí apertando no gravar ele começa a gravar e outro toque bem legal pra você não ter que ficar acessando a câmera toda hora é você colocar só no on porque por causa desse software que eu vou te passar aqui esse aplicativo da própria Canon você consegue manusear muito a câmera o que é bem legal você por exemplo não precisa deixar a câmera filmando o tempo inteiro essa câmera como ela é uma câmera mais fotográfica ela não foi feita pra ficar filmando horas e horas e horas então talvez isso possa te dar problema então pra você economizar o máximo possível da tua câmera eu deixo ele no on não deixo no videozinho não deixo no on só que conectado no computador com esse software eu clico aqui nesse iconezinho da câmera e aí ele abre a lente e aí a câmera fica em modo de vídeo e eu consigo dominar tudo aqui com o meu mouse aqui na mão e aí quando eu quero quando eu acabo o vídeo eu desligo aqui por exemplo eu te falei que são 4 ou 5 vídeos que eu gravo mais ou menos por dia então eu não fico fazendo isso direto diretão até porque eu tenho que me concentrar naquilo que eu vou falar porque senão eu acabo pensando no que eu já falei complexo né então aí aqui eu clico nesse iconezinho da câmera e aí ele abre a câmera e eu posso gravar e aí quando eu termino eu clico de novo nele e aí ele fecha a câmera e aí ela descança um pouco mais pra eu conseguir fazer o próximo vídeo né outra coisa é o microfone o som que você alcança é muito bom por isso que eu te falei aqui das espumas você vê aqui que eu tenho o barbão então eu coloco aqui o microfone de lapela atrás da barba obviamente nem todo mundo tem barba pra colocar o microfone de lapela atrás mas pra mim ajuda muito porque eu não gosto de ir aparecendo eu acho que polui apesar de que eu vejo repórter e tal o pessoal fica com microfone de lapela pra eles é muito normal mas eu não curto muito mostrar o microfone de lapela só quando eu amarro a barba e às vezes tem alguns vídeos meus que eu apareço com a barba amarrada e aí você vê o lapela aparecendo mas é sempre interessante você colocar por dentro da camisa e aqui eu tenho o controle dele aqui embaixo como você está vendo aí eu tenho aqui uma escadinha que eu coloco os pés coloco o celular coloco o mouse e deixo o controle do lapela aqui onde eu ligo e desligo então é bem tranquilo tá e então o som você tratando do som a T5i ela tem entrada pra som e aí você coloca o lapela eu uso o boia tá que é cara o preço o custo benefício é muito bom o som pra mim é ótimo tá ele tem uma pilhazinha inclusive serve até pra você gravar com o som do celular por exemplo você desliga ele ele trabalha desligado pra smartphone e pra câmera DSL e pra computador ele trabalha ligado ele dá uma amplificadazinha pra conseguir sair o som legal então é sempre legal você olhar pra ver se o som tá saindo principalmente também na tela do aplicativo você olha na tela do programa da Canon e você vê ali que tem as paradinhas correndo ali então é o som que tá saindo você consegue saber se tá saindo som na câmera ou não já teve vezes que eu gravei depois de um vídeo todo fui ver o áudio tava desligado aqui no controle do lapela e aí é brabo então de vez em quando eu olho lá pra ver se o som tá saindo porque senão é a maior frustração e também tem a questão de filmar e quem gosta de filmar tem o problema das baterias eu comprei pra minha T5i um carregador que ele é direto você encaixa na câmera bota na tomada e fica com ele a de eterna eu não uso bateria na câmera o que me ajuda muito porque você ficar carregando uma bateria atrás da outra também é terrível então pra chegar nesse nível de tudo isso cara foi punk é chato pra caramba você ir coletando uma coisa ou outra mas eu acho que eu cheguei no nível que eu consigo ficar em paz tem alguns amigos meus que ficavam pô Rico você é muito detalhista que é pô tá ótimo não sei o que mas não eu queria chegar nesse resultado que eu acabei de chegar foi mais ou menos aí cara quase um ano pra você pra chegar pra eu conseguir chegar nesse nível então eu tô extraindo tudo que minha câmera pode dar eu tô filmando em 1080 né full HD e na velocidade como eu já te falei de 50 com o FPS de 23.97 essa câmera ela consegue fazer isso mas em 30 também fica de boa só mais do que isso não fica legal por causa que fica diferente dos olhos então não é fica brilhoso e tal não sei o que mas não é tão legal assim beleza então acho que é isso se você tiver alguma dúvida você me fala eu tenho também o tripé aqui que eu tô gravando a câmera também isso ajuda muito porque você consegue deixar certinho se você teve alguma coisa que eu passei aqui e não falei escreve aqui nos comentários o que você acha o que você tem a dizer sobre isso e aí a gente vai batendo um papo beleza que Deus te abençoe fique na paz um abraço não esquece de curtir tá e compartilhar valeu tchau tchau